Hoje ela vai sentar, vai fumar o baseado O bonde da sincrone vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Mãe de quatro filhos, eu estouro a tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu estouro a tua filha Depois que eu te comi, eu estouro a tua filha Quem tá no toque dessa porra É o DJ menor da Zé, ó caralho Joga a buceta no pau, joga a buceta na droque Joga essa buceta só pra quem ouça lacoste Hoje ela vai sentar, vai fumar um baseado O bonde da sincrona vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe que pato filho, eu estouro a tua virilha Mãe que pato filho, eu estouro a tua virilha Depois eu te comi, eu como a tua filha Mãe que pato filho, eu estouro a tua virilha Mãe que pato filho, eu estouro a tua virilha